Rosa Amazônica, se tu entrou nesse vídeo, provavelmente tu quer saber se o Rosa Amazônica funciona, será que o Rosa Amazônica vale a pena? Eu vou te falar tudinho sobre esse produto, tá? Que é um produto que tá sendo muito falado aí, e eu tenho algumas coisas pra te falar que o pessoal continua perguntando, eu já fiz outros vídeos, mas eu quero tirar mais algumas dúvidas, inclusive ao longo do vídeo eu quero te dar um alerta sobre o Rosa Amazônica. Então fica comigo, o site oficial do Rosa Amazônica tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, o que é esse serum aí, né, o Rosa Amazônica que tá na boca de todo mundo? Tem influencer, tem artista falando, tem muita gente falando dele, tá? E sim, o Rosa Amazônica funciona, é um serum, um produto 100% natural, tá? Ele foi muito testado antes de vir pro mercado, eu imagino que é um dos diferenciais, né? Muita gente testou e deram muito ok, porque a composição desse produto tem sim um diferencial, na minha opinião. Ele leva retinol, ácido hialurônico, verissol, que a gente já sabe, né? Pelo menos quem aí gosta de pesquisar de pele sabe que são coisas muito importantes, mas tem a famosa Rosa Mosqueta, e como se não bastasse, a Rosa Mosqueta da Amazônica. Tá entendendo que produto é esse? Então, realmente, ele é um serum que vai clarear tuas manchas, sendo manchas de melasma, sendo aquelas manchas, sabe quando tu é adolescente, que tu belisca e fica, às vezes, pro resto da vida com aquelas manchinhas? Sendo o tipo de mancha que for, às vezes, tu não cuida, tu não usa um filtro solar. Então, ele vai começar a fazer esse trabalho, tá? Claro que tu vai ter que usar o Rosa Amazônica corretamente, né? Por um período mínimo aí, de três a cinco meses, porque, claro, que depende dos problemas que tu tem de pele. Muitas vezes, tu nunca utilizou nada, então, né? Ele vai ter um trabalho claro que tu já nota aí, nos primeiros 30 dias do diferencial. Tu vai ter aquela sensação de pele hidratada 24 horas. Mas, sabe quando tu vai envelhecendo e vai perdendo o vício? E eu costumo dizer, já falei com pessoas bem mais jovens do que eu, que já vai acontecendo isso no início. Por quê? É a nossa alimentação, é o nosso dia a dia. Até o estresse, uma dermatologista, tava me dizendo que contribui, né? Começa a apagar a tua pele. Então, o Rosa Amazônica, além das linhas de expressão, aqueles vincos, né? Bigode chinês, aqueles pé de galinha, né? Ele vai tratar a tua pele de verdade, dando esse vício que tu vai perdendo com o tempo. Tem coisa pior do que se olhar no espelho e não ter mais aquele vício, né? Porque o rosto é o cartão de visita. É o que primeiro chega, sendo num reunião de trabalho, sendo nos familiares ali no domingo que tu vai almoçar, sendo mesmo com aquele encontro que tu vai ter, né? O rosto é o primeiro que chega. Então, a gente tem aquela preocupação maior. E com o passar do tempo, se tu vai vendo essas linhas aumentando, essas manchas e não faz nada, a autoestima vai baixando. Então, o Rosa Amazônica, ele vale muito a pena, tá? É um produto que é realmente um diferencial, mas não esquece o que eu tô te falando. Tu tem que fazer o uso dele corretamente. Muita gente adquire o produto, né? E por ele ser muito bom, acaba, ah, eu uso um dia, ele não vai fazer o efeito. Tu tem que usar ele corretamente, como tá aqui na página que eu vou deixar pra ti, tá? E todos os dias, aí tu vai começar a perceber o vício e tudo isso que eu tô dizendo pra tua pele. E eu quero te dizer também sobre o alerta que eu preciso te dar. É um produto que tá tão em alta, que tem tanta gente falando, que tem sites enganosos divulgando o Rosa Amazônica. Então, tome muito cuidado, tá? Eu vou te deixar o site do fabricante, que também tem depoimento de outras pessoas ali, e aí tu vai entender mais o que eu tô falando, tá bom? Um abraço, até a próxima!